Like a bolt out of the blue Fate steps in and sees you through When you wish upon a star Your dreams come true Tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de dezembro de 2016 Eu sou super perdida com data Eu nunca sei que dia é Que dia está chegando Essa semana eu estou tipo Que é Natal? Não, a gente ainda está no meio do ano Super perdida E hoje eu tinha um shift Eles me deram um shift, que é um dia de trabalho Em que eu saia meia noite E amanhã eu entraria 8 da manhã Ou seja, eu teria só 8 horas Entre um shift e outro E não dá para dormir, não dá para fazer nada Porque leva mais de uma hora para chegar em casa Leva mais de uma hora para ir para o trabalho E aí você tem que comer, você tem que tomar banho E tipo, não dá tempo, sabe? E é muita sacanagem eles fazerem isso E quando eles te dão tipo 7 horas e 59 minutos Eles tem que te pagar 20 dólares a hora no dia seguinte E aí tipo, eles não gostam disso Porque eles perdem dinheiro Então eles te dão exatamente 8 horas E você se fode, sabe? Então eu doei meu shift Você pode fazer isso Tipo, se você não quiser trabalhar num dia E outra pessoa quiser trabalhar nesse dia que você não quer Você pode doar o shift para ela E ela trabalha no seu lugar E tipo, você não tem nada a ver com isso mais Então eu consegui doar meu shift Graças a Deus, meu Deus, sério E aí hoje também é meu day off Ontem foi, a gente foi no Hollywood Studio Se você não viu o vídeo Veja, está em algum lugar por aqui E a noite terminou de uma forma muito inesperada, gente Eu conheci o Igor, o Igor Saringer Tipo, o quê? Enfim, super me fez de acostumada, né? Tipo, estou acostumada a ver celebridades por aqui todo dia e tal Mas por dentro estava tipo E aí foi isso Ontem foi muito bom, sério E aí hoje, já são... Que horas? Eu acho que já são umas 3 horas da tarde por aí E eu vou no Typhoon Lagoon Que é um parque aquático que a Disney tem Esse parque vai fechar dia 24 Ou seja, depois de amanhã E eu não fui, tipo E não tem ninguém pra ir comigo Porque todo mundo trabalha O Gabriel também trabalha E ele também não gosta muito de parque aquático E eu que não ia deixar de ir, né? Enfim, vou lá sozinha agora E é isso, vamos lá Cheguei! Uhul! Typhoon Lagoon Vixe, entrei Eu nunca nem vi o mapa do Typhoon Não sei nem pra onde que eu tô indo Ai, gente, que legal Sério, tá tão vazio aqui Tipo, tem um Park Greeter na entrada Pra te ajudar a entrar ali Nossa! Ok, gente Fiquei super perdida Porque eu não conheço nada aqui Mas dei um andado aqui E aí deixei minha mochila ali no lugar Vamos torcer pra lembrar onde que eu deixei ela E agora eu tô aqui no Lazy River Uhul! É muito estranho ficar sozinha, assim, nesses lugares Principalmente parque aquático Porque, tipo, geralmente você fica com os amigos e tal, né? Mas como eu não tinha ninguém Eu não sou obrigada a ficar em casa E eu vim porque vai fechar Então tá tudo ótimo Tchau! 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 Vou ficar aqui um pouquinho mais pro raso, porque eu não sei nadar. Ai, meu Deus. Agora vem a onda. Gente, eu tenho esse daqui agora. Gente, você pega a boia dele, meu lugar tá bem, e você sobe e depois desce. Não é normal, isso aqui ele é muito violenta, de fazer pra gravar, e não dava pra gravar, é muito forte, tipo, não tem nada demais. Mas é muito, sei lá, de jogar de um lado pro outro. Credo, gente. Vou nesse outro aqui agora, vamos ver, né? O cara virou ali, que é dado. Vida de parque aquático é carrega a boia, gente. Credo. Ai, gente, esse daqui parece ser mais tranquilo e mais legal. Ai, meu Deus, vou virar. Que legal. Ai, gente, esse daqui foi muito bom, vou de novo, sério. É muito bom. Olha o Mickey Belly. Dá um cara, gente, as boias. Voltei pro Lazy River. Depois que eu saí do Toboágua, eu passei no resto do parque, tipo, fui andando pra ver as outras atrações, mas era tudo, tipo, muito forte, eu não gosto dessas coisas. Tinha, acho que dois ou três, que são, tipo, muito forte, e um de família, que você, tipo, é pra ir com sua família, não dá muita gente, e eu não quis ir, tipo, pra ficar sozinha, sei lá. É, porque o negocinho lá também é a boia, que você vai muito grande, e pra muitos lugares, então eu não fui. Aí eu fui no Toboáguazinho lá, que eu gostei de novo, e agora eu tô no Lazy River, mais uma vez. E agora eu já era de ir embora, porque o parque fecha cinco horas, e já são quatro e pouquinho. É, gente, acho que o meu dia se encerra por aqui, brinquei demais, fui em vários lugares, várias piscinas, foi muito bom, e agora começa a saga do procurar minha mochila, que eu não sei onde eu deixei. Além que a vir graça, foi bem rápido, eu tava ali, eu andei até aqui, e achei a mochila bem ali. Gente, fui no banheiro trocar de roupa, e no banheiro, tipo, tinha os trocadores, tinha chuveiro, e tinha o banheiro normal, tipo, vaso e tal. E aí, eu fui no chuveiro, gente, tinha água quente, água fria, tudo que tem no banheiro normal, né, mas, tipo, geralmente em parque aquático não tem isso. E tinha até sabonete, tipo, pra você tomar banho lá. Nossa, sério, muito legal. E aí, depois fui no trocador, troquei de roupa, trocador gigante, e agora é isso, né, vou embora. Já são quase cinco horas, o ônibus passa às 5h15, e, nossa, o saíro foi muito legalzinho, não é tão legal quanto vim com, tipo, muita gente e tal, amigos, família, mas foi legal também, né, tipo, quando que eu viria aqui, porque você tem que pagar pra vir, né, então, tipo, se eu voltasse aqui um dia, ele é, eu não sei se é 60, se é 80 dólares, mas de qualquer forma é muito caro, e não compensa, porque o parque fecha às 5h, então, tipo, eu nunca viria. Então, achei muito legal, e façam isso de sair sozinha alguma vez, porque, tipo, isso faz você se descobrir mais, faz você perceber que você é autossuficiente, e eu tô aprendendo isso agora. Então, agora, vou voltar pra casa, e acho que eu vou editar vídeo. Hoje eu já terminei de editar um, mas preciso editar mais, porque tem muito, 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 muito vídeo, e é isso, né, gente, vida de youtuber. O ônibus ainda vai demorar 20 minutos, então eu sentei aqui, perto de onde ele vai parar, e, nossa, a imagem do iPhone parece que fica, tipo, mil vezes melhor quando eu não tô usando a minha capinha de proteção. Olha isso, tipo, eu não sei se tá mesmo melhor, ou se é porque a capinha deixa a imagem meio embaçada, tipo, a imagem que eu vejo, mas, nossa, parece muito melhor. Mas, enfim, não era isso que eu ia falar, não. Eu trouxe lanche pra comer no parque, ó, tem que falar que eu assisti o canal de uma menina, que chamava Megan, que ela é australiana, e ela fez ICP. ICP não, porque o dela era de seis meses e tal, mas era a mesma coisa. E aí, ela uma vez veio, ou não foi no Typhoon, ou foi no Blizzard Beach, que é o outro parque aquático da Disney, e ela comeu um balde de sorvete, que era aqueles baldinhos de areia, sabe, só que cheio de sorvete, e eu queria muito, só que nesse momento eu estou com zero dólares, e não deu pra comprar, eu nem vi, na verdade, onde vende. Mas um dia eu ainda vou comer esse negócio, porque parece ser muito gostoso. E aí, o que eu trouxe pra comer foi, gente, vou mostrar, vou mostrar, ó. Cachorro quente, eu comprei o pão, comprei a salsicha, comprei o cheddar, o ketchup e a maionese, e fiz um monte de cachorro quente pra ficar, tipo, lanchando no trabalho. E eu trouxe também suco de laranja na garrafinha, olha, gente, eu sou muito esperta, sou muito esperta. E agora eu vou comer o meu banquete aqui, enquanto eu espero o bus. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, e hoje é dia 24 de dezembro, hoje é véspera de Natal. Na verdade, é hoje que a gente comemora Natal, tipo, no Brasil, né, a gente comemora, tipo, do dia 24 pro dia 25. Mas aqui nos Estados Unidos, eles comemoram só dia 25, e então, pra eles, hoje é Christmas Eve, que é, tipo, véspera de Natal. Pra gente também. Enfim, vocês entenderam. Eu tô indo trabalhar, agora são meio-dia e alguma coisa, e eu tenho que pegar o ônibus, porque eu trabalho duas e meia hoje, e hoje eu tenho um shift de 11 horas. Eu vou trabalhar das duas até uma e meia da manhã, então eu devo chegar aqui, tipo, só umas duas e meia, e hoje eu vou pegar banheiro pela primeira vez na vida. Parece que banheiro é mil vezes melhor que fazer rua, né, porque você trabalha mais na rua, mas... não sei, estou confusa, e também hoje, tipo, vai ter, tipo, 80 mil pessoas lá no Magic Kingdom, então talvez seja bem difícil, mas espero que não. Enfim, aí eu vou dando um update pra vocês sobre o meu dia, como que tá sendo, e sim, eu vou passar Natal na Disney, mais que, tipo, no banheiro, trabalhando, limpando merda dos outros. Hoje já é dia 25 de dezembro, eu gravei pra vocês ontem, né, dia 24, falando que eu ia mostrar como ia ser meu dia e tal, mas a gente foi muita loucura, e aí não deu pra gravar. Ontem foi a primeira vez que eu fiz banheiro, porque custura é, tipo, coisa de limpeza, então você pode fazer streets, que é rua, ou fazer banheiro, e aí ontem foi meu primeiro banheiro. E, tipo assim, todo mundo fala que banheiro é super de boas, super tranquilo, porque, tipo, o banheiro é seu o dia inteiro, e só você, tipo, mexe nele, você tem que manter ele limpo, você pode tirar seus próprios breaks, né, tipo, os horários de descanso, você que escolhe, você que controla seu tempo, e, tipo, é muito bom, só que eu peguei banheiro justo no dia que é Natal, então, tipo, tava muito lotado, e, gente, sério, deixa eu contar pra vocês um segredo, olha o Mono Will passando. Pronto. Mas o segredo não era esse, o segredo é, mulher é muito porca, meu Deus, gente, sério, as mulheres vão no banheiro, elas tiram o lixo, tipo, tiram o papel, parece que elas, tipo, só vão tirando o papel e jogando no chão, sabe? Tipo, véi, sério, não tem como, é muito nojento, mas, enfim, aí foi, foi, tipo, tinha muita gente, ficava lotado o tempo todo, ficava sujo o tempo todo, mas eu preferi do que ficar em streets. O moço veio aqui falar pra eu mudar de lugar, que eu tava num lugar que as cargas passas, gente, maus. Enfim, é, tá, aí eu gostei de fazer banheiro, só que, tipo, como tava muito lotado, foi, tipo, corrido o dia inteiro, mas, tipo, eu fiz 11 horas no dia, 11 horas e meia, e não percebi, sabe? Foi, tipo, tranquilíssimo, porque eu tinha muita coisa pra fazer, então eu não percebi a hora passando. E, tipo, ontem foi dia 24 e eu trabalhei ontem até 1 e meia da manhã, então eu passei o Natal lá, trabalhando, tipo, no banheiro, foi super sem graça, e aí as meninas do meu apartamento fizeram, tipo, uma ceia lá no apartamento, só que, tipo, eu trabalho, né, gente, então fazer o quê? Aí elas comemoraram e tal, e quando eu cheguei tava todo mundo lá ainda e, tipo, eu tinha que dormir, e aí foi isso, né, tipo, eu cheguei do trabalho, tomei banho, nem comi nada e fui dormir, porque, tipo, essa é a minha vida aqui, tipo, trabalho, chego em casa, eu durmo, acordo e vou trabalhar, e foi exatamente isso que aconteceu, tipo, eu cheguei em casa era umas 2 e meia, daí eu fiquei acordada até umas 3 arrumando as coisas, tomando banho, e depois eu tive que acordar 8 horas, ou seja, eu dormi 4 horas e meia, por aí, é, gente, aí tá, aí ontem eu tive um shift de 11 horas e meia, dormi 4 horas, cheguei aqui, e hoje eu trabalhei mais 9 horas e meia, tipo, gente, é muito pesado, sério, aí hoje eu fiz banheiro de novo, só que hoje eu tô no TTC, que é a entrada do Magic Kingdom, tipo, quando você vem pro Magic Kingdom, você não chega e entra no parque, igual nos outros, sabe, você chega, aí você passa pelo TTC, que é o lugar de comprar ingresso e tal, e depois você pega o monorail ou o ferry boat pra ir pro parque em si, e aí eu tô trabalhando alguns dias aqui no TTC, e é muito bom, porque, tipo, é muito vazio, mas novamente, como é Natal, tava lotado, e o começo do dia foi, tipo, super corrido, eu tinha que limpar tudo o tempo todo, eu acabava, tipo, de tirar os papel do chão do banheiro, aí eu ia pro próximo cabine, a hora que eu olhava de novo, a mulher que tinha ido lá, jogou tudo no chão, espatifou os papel tudo, ainda sujou o vaso, tipo, o tempo todo, mas aí de tarde foi tranquilo, não fiz praticamente nada, e aqui no TTC é melhor de trabalhar do que na Main Street, porque na Main Street é correria o tempo todo, e aqui você tem seu tempo, sabe, tipo, ninguém vai brigar com você, ninguém vai falar nada, então é maravilhoso. Aí, gente, eles tinham me dado, nossa, sério, minha noite foi horrível, eu fiquei, sério, muito triste, tipo, querendo muito voltar pro Brasil, tipo assim, eu queira voltar pro Brasil, não que eu sinta saudade da minha vida lá, porque eu não sinto, sabe, eu estudava de manhã, eu não gosto do meu curso, eu não gosto da faculdade, e aí eu estudava de manhã, chegava, ficava em casa o resto do dia, tipo, no quarto, no computador, tipo, gravando, editando vídeo, e sabe, tipo, eu não tenho saudade disso, porque aqui eu sou tão independente, eu compro as minhas coisas, eu cozinho o que eu quero comer, eu trago pro lanche o que eu quero trazer, eu tenho meus horários, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, sabe, eu nunca trabalhei, tipo, na vida, nunca trabalhei, esse é o meu primeiro emprego, então eu tô gostando muito disso, só que o problema pra mim é, são essas horas, tipo, loucas e absurdas, e não ter tempo pra nada, então, tipo, é bom estar aqui, mas, sabe, sei lá, é muito complicado isso, é muito difícil entender, e aí, faltam 37 dias só pro meu programa acabar, já se passaram 30 e... 30 dias pro meu... é, já se passaram 30 dias, faltam 37 dias pra acabar, e, sei lá, gente, não queria voltar não, mas também não queria esses horários loucos que eu tô tendo, aí, ah, tá, última coisa que eu vou falar, porque já tá muito grande essa parte, vocês vão pular tudo, né, mas, aí, quando dá meia-noite de sabedoria, de sábado pra domingo, os horários da próxima semana, 6h, semana que vem, já aparecem, daqui duas semanas, no caso, já aparecem pra gente ver, e aí, tipo, eu tava super ansiosa, e aí chegou meia-noite, e eu fui lá, no site, e fui ver, e eles me deram 54 horas de shift, na primeira semana de janeiro, e, tipo, véi, eu tô fazendo 40 e poucas, tipo, 46 eu tô morrendo, me deram 54, e aí, tipo, eu achei muito ruim isso, eu fiquei muito mal, mas aí eu já consegui doar um monte desses shifts, e eu já tô com 37 só, então tá tudo se resolvendo, mas eu fiquei muito mal, mas, é isso, né, gente, amanhã, eu entro aqui, às 7, e saio 1h45, eu gosto muito desse horário, porque você tem o dia inteiro livre, e é isso, amanhã é na Main Street novamente, oh, droga, mas aí agora eu tô aqui, esperando o ônibus passar, pra eu ir pro apartamento finalmente, e é isso, aí gente, cheguei em casa, daí eu tomei um banho, aí eu fiz comida, e, tipo, é muito bom fazer comida, é muito bom poder escolher o que eu quero comer, ou pelo menos o que sobrou na geladeira, né, porque eu preciso fazer compra, e, aí depois disso, olha, eu tô na sala, essa é a minha sala, eu deixei só uma luz ligada ali, pra ficar bem legalzinho, coloquei um travesseiro, e uma coberta aqui no sofá, porque o sofá daqui é muito macio, e fiquei editando o vídeo, olha, eu tô editando o vídeo aqui há mó tempão, aí eu consegui editar um vídeo inteiro, e começar a metade do outro, e, gente, preciso gravar mais, porque eu tô ficando sem vídeo, amanhã eu vou sair com o Gabriel, aí eu vou tentar gravar mais, então, já vou dormir, que eu tô meio acabada, boa noite, até amanhã. E aí